A CIDADE NO BRASIL Nossa, amor, você trabalha demais, sabia? Vamos dizer esse computador um pouquinho, vamos? Eu já não lhe disse que tenho que terminar esse trabalho Nossa, mas esse trabalho é tão importante aí, a gente não pode esperar nem um pouquinho Então fica com esse seu trabalho Pra sempre Sou um imbecil